E muito barulho, são distribuídos nada menos que 20 mil apitos como estes, para... Azul que na cabeça do baiano, viu, viu, pra ficar doido, não aguentar. E os baianos marcam presença no Arruda. O jogo com o Bahia tem um sabor especial para seu cobrinha e o bacalhau, torcedores símbolos do Santa. Eles não engolem o Bahia, mas hoje... Eu tô engargado pelo aquele 5 a 0, e hoje vai ser o dia daquele 5 a 0 aqui dentro do Arruda, porque hoje ele não me escapa. Na última vez que eu saquei a pôr do 5 a 0, eu gastei 4 dias de bisqueta para Salvador, em qual, de volta, eu gastei 15 dias para chegar em Garunha. E ainda continuo com essa mágoa aqui guardada. Se a Bahia tem popó, o Pernambuco tem o potó. Ele já caiu nas graças da torcida, e garante. O potó tira sangue do Bahia e deixa ela com febre e frio de cabeça. Vem, vem que tem, neném. O Santa entra em campo cheio de brilho. Para os pais de 50 mil tricolores pernambucanos, o pensamento é um só, tirar o Bahia do campeonato. Sai no cajão hoje, vai voltar para a Bahia, tranquilo, para entrar em férias. Para Santa Cruz e Bahia, o jogo tem um sabor de decisão. É o jogo da vida para os dois times. Espero que essa torcida que compareceu aí, possa presenciar um espetáculo bonito, e que vença o melhor, e tomara que seja o Bahia. Eu creio que esse seja o jogo mais importante do Santa Cruz nos últimos 11, 12 anos. E o jogo é para quem tem coração forte. Na cabeçada de Wesley Arley, salva em cima da linha. O goleiro Alex Guimarães parece estar em noite inspirada. De Milar, ele defende um gol certo. Mas logo depois, ele nada pode fazer. Na boa jogada de Janduí, Milar ainda encosta na bola. 1x0, Santa. Um gol dividido. Eu acho que quem botou para dentro por último foi o Zagueiro. A jogada foi Janduí, o gol dele. Agora o Márcio Rezende disse que o gol é seu. É, mas o mérito é o Janduí. O Bahia dá o troco. Da Uri, a Xalima. Que enche o pé. É o empate, um a um. O jogo é lá e cá. E Alex Guimarães parece mesmo inspirado. Mas ele descobre por que a profissão de goleiro é tão ingrata. Para ser o vilão da história, basta um chute de Valdomiro. E a falha, para lá de feia. O que dizia? Todo mundo viu, não precisa nem falar. A torcida do Santa e Valdomiro ganham um... Parque de Natal. A torcida comemora, vibra. E no início do segundo tempo, o time entra disposto para definir o jogo. Mas sempre tem um último drible. Sempre perdendo as chances. Para o Bahia, o desespero se transforma em pressão. Clebson. Luiz Cláudio. Nilson. O goleiro do Santa trabalha. E quando a bola passa por ele, vai para fora. Acerta o travessão. Como na cobrança de escanteio de Jefferson. Final de jogo. O Bahia dá adeus ao sonho de voltar à primeira divisão. E reconhece. Os cidadãos estão pela janela. Mas sempre no começo da oferta vão ter mais determinados. O time aplicado. O Santa chora. De alegria. Acorda um impacto diante do Goiás no próximo domingo. Garante a vaga na primeira onda. O sonho já é quase real. Time macho. Time aguerrido. Time humilde, unido. É difícil perder. Se for para vontade, nós voltamos hoje. Ninguém segura. Quem tem que comemorar é a torcida. A partir de agora, é botar os cés no chão e pensar só no Goiás.